Aí galera, hoje é a greve aqui, não vai trabalhar ninguém, não vai trabalhar ninguém hoje aqui, a empresa ambiental azul, todo mundo de férias, não estão recebendo seu dinheiro não, três anos que não deposita as férias deles, três anos, a galera está aqui em peso, não deposita o FGTS nem paga as férias deles, então tudo aqui parado aqui em frente, ambiental azul aqui, estão redificando aqui os três anos de férias, o FGTS que não deposita na conta deles, só trabalhadores aqui, pai de família, que estão com três anos que não recebe as férias, nem deposita o FGTS, azul ambiental da Poco Ceará, ao vivo para todo o Brasil.